Em Rio Verde também foi realizado o lançamento. Foi lançado em Rio Verde o desafio Agro Startup. O projeto vai oferecer sob a forma de competição de modelos de negócios inovadores, capacitações e mentorias para a concepção de negócios voltados para elos das cadeias do agronegócio, estimulando assim o empreendedorismo e o desenvolvimento do setor. Esse desafio é um desafio lançado pelo sistema Fai Ex-Sener, que apoia ideias de negócios relacionados ao agro. Então nós estamos estimulando pessoas que tenham esse tipo de ideia e para que elas coloquem isso no papel, coloquem isso em prática, nós vamos dar um tutoramento, nós vamos dar treinamentos para essa pessoa conseguir apresentar isso para possíveis financiadores. Essa palestra marca o início do desafio Agro Startups, que é uma iniciativa fomentada pelo Senar, pela FAEG e demais instituições que fomentam o agronegócio no nosso estado. Quando a gente fala de agronegócio, temos dois cenários muito próprios. Primeiros, a sinalização de que as principais tecnologias que serão desenvolvidas nos próximos 10, 20 anos serão tecnologias que estão direcionadas a resolver o problema do agronegócio. E adicionalmente a isso, a ONU já sinalizou que o Brasil, nos próximos anos, será responsável por alimentar mais de um quarto da população mundial. A gente está falando de um estimativo de 2,5 bilhões de pessoas. O projeto será desenvolvido em quatro fases. Capacitação, seleção inicial, mentorias e final. E a quantidade de ideias selecionadas dependerá do volume e qualidade técnica dos trabalhos apresentados. Os finalistas serão conhecidos na Tecno Show de 2018, onde seus projetos serão apresentados. Os interessados em participar do lançamento e do projeto podem se inscrever por meio do site desafioagrostartup.com.br.